E aí, seus lindos? Está começando mais um Jojo 69, o meu podcast mais gostoso da sua internet. E hoje eu tô com ela, que na ficção é dona de um mexilhão fumegante, Cacau Protágio, a Teresinha do Vai Que Cola. Bora descobrir, na vida real, se a coisa também pega fogo? Tudo bem, meu amor? Tudo bem, linda! Tá preparada pras perguntinhas? Não! Ai, quero te apresentar a Carolzinha, a dona do Ioni das Pretas, ela que é sexóloga, que vai estar aqui pra nos dar toda a orientação naquilo que a gente tem dívida e que a gente não sabe. E aí, Carolzinha, como é que você tá? Muito feliz! Nesse look, hein? Eu amei! O penteado tá todo pronto! Bem Wakanda, né? A sua altura, meu amor! Eu sou de mulheres de Wakanda aqui hoje, né? É, todas de Coriôa! Bora começar esse papo? Vamos! Carol, me conta como tá sendo a sua relação com a menopausa. Como é que tá sendo esse momento? Carol, é terrível, tá? A menopausa é uma coisa muito terrível. A bicha, esses dias eu tenho feito vários vídeos até dizendo que a bicha fica seca e quando você tem relação, parece que é areia que tá ali entrando, vem rasgando. É horrível! Tanto que você tem que usar vários lubrificantes, é tomar remédio e usar gelzinho na coxa, fazer vários tratamentos pra que dê uma aliviada e você volte a sentir prazer. Mas isso não é de uma hora pra outra, né? Isso dá uma demorada. É um processo, né? É um processo. Meu casamento quase acabou por causa disso. Porque você não sabe que se você deixou de amar, você não sente tesão nenhum. Você não sente nada. Ali, ó, morre. A bicha morre totalmente. Mas aí, por questão de morrer, assim, aí começa a afetar outras coisas, tipo, você fica sem paciência. Você fica irritada, você fica nervosa. Porque como você não sente tesão nenhum, o homem pode te tocar, tanto homem quanto mulher, se você for casado com homem ou com mulher, não importa. A pessoa que você pode te tocar é que você não sente nada. Então você não tem tesão nenhum. Então chega uma hora, se você não tem tesão, pra que você tá casada com essa pessoa? Sabe? Então aí você já não quer mais aturar. Então qualquer coisa que a pessoa faça te irrita. Aí você pensa, pra que que eu tô casada? E aí eu pensava, pra que que eu tô casada com meu marido? Mas quando eu pensava em separar, eu falava, cara, mas eu gosto dele porque ele é um cara maneiro. E aí eu comecei a olhar na rua, mas eu também não sentia nada fora. Até eu descobrir que era menopausa, deu uma demorada. E é um sofrimento, tá? Deu uma penada, né? Deu uma penada. E aí, Carol, o que que você acha disso? Hormônio é humor. E a fase da menopausa e do climatério é uma fase de oscilação de humor e de hormônios. Então é fundamental fazer acompanhamento médico, fazer reposição hormonal. E também fazer uso, assim, indiscriminado de lubrificantes, de fantasias e sinestesia, Jojo. O que que é sinestesia? Outros sentidos, outros estímulos, porque agora vem uma nova qualidade sexual. Que é diferente da qualidade sexual até o climatério, até a menopausa. O que vem é o total da serotonina, da felicidade, não é isso? É, o hormônio da felicidade... Por que que ela ficou irritada? Porque ela não estava produzindo serotonina, dopamina. Ela estava absoluta... É o hormônio da alegria também, da felicidade. São várias... Várias zinas têm a felicidade. É, faz dopadinho que eu tô no negócio de áfrica, dopada. Tô dopada, tá bem, mas tô dopadinha. Dopamina, dopa. Não, não. É endorfina, que é o hormônio que a gente libera quando a gente vai pra academia, por exemplo. E quando a gente tá com a vida sexual estagnada, a gente fica com muitas restrições. Inclusive, esses hormônios não são produzidos. Então é muito importante a galera do climatério e da menopausa não se sentir diferente. Isso acontece com todas nós. Mas é importante que a gente se previna. Fazendo reposição hormonal e desbravando novos lugares sexuais. Mas o menopausa só é depois dos 40 ou é antes? Então, tem gente que começa depois dos 47, tem gente que começa aos 38. Isso vai de pessoa pra pessoa. Inclusive, Juju, a gente precisa avaliar que tem o climatério e tem a menopausa. Mas a menopausa nem sempre é um estado de decadência hormonal. Quando a gente faz uma experiência prévia, né? Que era o que a gente tava conversando até nos bastidores. Se você se organizar antes de entrar no climatério, antes de entrar na menopausa, você pode ter uma plena pausa. Você pode ter uma experiência ainda mais orgástica, ainda mais satisfatória. E é uma coisa que eu brinco muito com essa história da menopausa. Ai, tô com calor. Ai, tô com fria. Ai, gente, acho que eu tô na menopausa. Ai, fica estressada. Aí, quer atacar tudo que tem na frente dos outros. Aí, não tem nada a ver. Aí, chora. Não fica sensível? É isso. Falei, gente, eu não sei se eu... Será que eu tô com menopausa ou TPM? Mas não sei se eu tenho idade pra isso. Aí, eu falei, não, acho que não é TPM. Pô, fala aqui quando tá na TPM. Quer comer chocolate? Eu quero tomar cerveja. Mas a TPM, ela é como se fosse um... Todo mês, a gente tem uma prévia do que vai ser a nossa menopausa. Sua TPM tá nesse lugar. Se você não se cuidar, você pode ter uma menopausa bem intensa. Então, agora, cuida da TPM pra ter uma boa menopausa quando chegar. Cuida, filha. Cuida. Cuida, se não o Lucas. Não é Lucas, seu marido? Cuida, se não o Lucas vai sofrer. Cuida. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que se a gente começar... Porque, assim, mulher não tem o hábito de se tocar. Por exemplo, eu nunca aprendi a me tocar. Porque a mãe da gente, que se a gente bota a mão na perereca da gente, quando a gente é nova, a mãe diz, tira a mão daí. A gente nunca pode botar a mão na nossa perereca. Se quando nova a gente já aprende a se tocar, você acha que isso já ajuda a gente sempre a estar lubrificada, já... Bastante tempo, é bom? É fundamental. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue sentir prazer e compartilhar prazer. E direcionar o autoprazer. Por quê? Seu companheiro, ele não sabe mais do seu corpo do que você. Não existe isso. Então você precisa se conhecer. Quando chegar... Porque a gente é bom pra isso. Exatamente. Quando chegar, por exemplo, no climatério, na menopausa, você vai saber exatamente qual caminho tomar pro próprio corpo pra experimentar algo que não tá acontecendo ali. Qual é o nome do seu marido? Janderson. Você ia dizer, olha, Janderson, isso aqui que você tá fazendo, lambendo, chupando, não tá funcionando. Tem um caminho que tem me agradado até aqui. Vamos tentar. Você ia ter mais repertório pra ele poder te ajudar a se conectar consigo mesmo. Entendi. É, porque ele tem que vir a nós e o vossorreiro também. Exatamente. Gente, babado. Eu vou te dar um presentinho que eu dei pra minha amiga, que é um batom. Batom da felicidade. Batom da alegria. E eu vou te dar esse batom de presente. Todas as minhas amigas eu dou vibrador de presente. Porque isso eu acho que não pode faltar na bolsa de uma mulher. Porque às vezes a gente tá viajando sozinha, a gente homenageia eles, que eles homenageiam a gente também. Então tá tudo em casa, assim, tá tudo certo. E olha, eu, como eu casei há pouco tempo, as coisas são complicadas, né? É um fogo. Há momentos que eu... E aí, eu falei assim, Lucas, semana antes do casamento, eu falei, ele passou, você tá altercendo alguma coisa? Eu falei, não, tô nervosa por causa do casamento. Ele, você tá me evitando. Eu falei, não, porque eu queria, se os olharem sols de vermelho, igual a Jade fez quando você veio de sair. Aí ele virou e falou assim pra mim, porra, vou ter que descer pra o braço. Eu falei, ah, tá. Depois que já bagunçou aqui, brincou de cirandinha, quer falar, eu ainda sou uma mocinha ainda. Claro. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Eu, hein? Olha, a vida não é fácil. Assim, nesses 10 anos de casamento com o Anderson, você optou em não ser mãe ou você tentou nesses 10 anos e não conseguiu? Não consegui. Teve uma época que eu optei em não ser, por causa do trabalho, porque eu foquei realmente no trabalho, porque as coisas estavam acontecendo. E eu quis realmente focar no trabalho. E aí chegou uma hora que eu falei, não, agora a gente, eu quero ser mãe e ele queria ser pai, e eu não consegui engravidar mesmo. E aí foi quando eu fui tentar fazer inseminação, não, engravidei, e agora a gente vai partir pra adoção. Ah, que belíssimo. A adoção é sempre o melhor caminho, né? Lindíssimo. Ô, Carol, quando a gente tem uma relação, assim, com o marido maravilhosa, mas a parte sexual dá uma mirada, o que a gente pode fazer? Se reconectar. Assim, um dos maiores vilões da contemporaneidade dos casais é a ausência na presença. Sobretudo por causa dos celulares, né? Você vê muitos casais, por exemplo, jantando, almoçando, cada um com o seu celular. A gente tá vivendo uma experiência de desconexão. Mesmo que a gente se ame, mesmo que a gente se admire, a gente não tá conectado. Então é fundamental que os casais tenham uma experiência cada vez mais conectada. Desligar celular, tirar a televisão de dentro do quarto, ter a experiência de se ouvir, se entender, se conversar, ouvir respiração, mesmo que não tenha nada o que dizer, mas seu cheiro como é que tá, sua pele como é que tá. Tem vezes que as pessoas nem lembram qual é o cheiro da pessoa, qual é o tom da pele da pessoa. Você teve um momento que te incomodava, e aí você teve que... Não, agora eu vou ter que falar mesmo pra dar um jeito, senão a gente tem que partir pra outra. Não, assim tão não. Não, é tão absurdo não. A gente já se irritou, mas não assim de partir pra outra. Só agora mesmo, nessa fase da menopausa. Fora isso não. Teve uma fase que a gente proibiu de levar o celular pra cama. Isso a gente já conversou. Não, a gente não vai mais levar o celular pra cama. Mas numa fase tão radical não, graças a Deus. Eu também. A gente é bem tranquila, assim. Às vezes o cabaré pega fogo. Nem cabaré é de novo. Tem que... Porque assim, essa fase que a gente tá, eu acho que é a pior fase, que é a fase do conhecimento. Que é o primeiro ano de casamento. E aí, eu quando eu resolvi casar, eu entendi que casamento, você não vai fugir na primeira guerra. Você tem que ir com tudo. porque assim, se você não tiver preparado os percalços da vida, você não tá preparado pra nada. Não, ainda mais que quando você, é, o primeiro ano, porque assim, você tava acostumada a morar sozinha. Você tinha a sua casa, o seu guarda-roupa, o seu banheiro. Tudo era do seu jeito. É. E agora você tem que dividir. E a gente não quer dividir. A gente quer do nosso jeito. Ainda mais a gente que trabalha, a gente tem a nossa vida, o nosso dinheiro, e a gente não depende dele pra nada. Dá satisfação. Não tem que dar satisfação. É a pior coisa. É, pra mim também era. Vai aonde? Não interessa. A gente tem vontade de falar isso, né? Onde você vai? Não interessa. É isso que a gente tem vontade de falar. O que você fez? Não interessa. É, às vezes, eu não tenho vontade de perguntar em nada. Eu não tenho vontade de falar isso. Mas não é. Casamento não é. O Lucas reclama que, às vezes, eu não indivíduo algumas coisas. Eu trabalhei ali, pô, você não me falou como é que foi seu dia? Eu tô aqui contando as coisas pra você. Aí eu falei, Lucas, desculpa, marido. Eu tenho uma paciência, porque a vida toda eu fui muito livre. Então, quando você se vê, tipo assim, dando uma satisfação, ah, vou ali com as minhas amigas, é uma coisa que não é nada, mas a gente tem que comunicar. É diferente. É inovar as coisas. Tem hora que você fica perdida, assim, ah, eu não sei mais o que fazer. Compartilha essa tarefa com ele. É. É muito pesado que a inovação sexual esteja sempre nas costas das mulheres. Não, mas ele sempre faz. Ah, então tá certo. Ele é a pessoa que, tipo assim, eu organizo o jantar, me leva pra jantar, faz a surpresa, aí eu fiz a surpresa. No dia dos namorados, eu tremi igual o Vara Verde, porque na vida, eu nunca fiz isso. Oh. Ganhei aquela flor que dava na balada que fala que é troféu de puta. Ah. É, na balada, quando o boy te dá uma flor, lá a gente carioca tem essa mania de falar que é troféu de puta. Ah, aí tá na baladinha, curtindo o pagodinho com a florzinha na mão, uma rosa. Porque eu falo que é troféu de puta. Então, assim, foi muito difícil pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito livre, então, sem fazer essas coisas, de enfeitar, e aí eu fiz um negócio, e aí eu tava nervosa, porque eu queria saber o que ele ia me dar de presente, porque a gente quer escolher as coisas. não, a gente quer que ele dê o presente que a gente queira. Eu quero que ele acerte o que eu quero ganhar. E aí vem o que eu não quero, e aí vem aquela cara que a gente faz de bunda, né? Fala... Mas eu vou te dar uma técnica. Eu pesquiso as coisas no telefone dele, printo e deixo na galeria. Olha! Nossa, adorei. Entra assim, ah, igual, tipo, eu criei uma bolsa lá, aquela bolsinha, saquinho da Gucci. Aí eu printei, deixei lá. Aí ele riu, ele falou, você não presta, hein, Jordana? Aí a Anne riu, porque eu queria dar um presente pra ele, porque ele é militar. Aí ele falou, eu não quero nada disso, eu quero a parte de trás. Eu falei, ah, é? Falei, tu tá ótimo, né? A Anne ria. A Anne, poxa, se toda Gucci valesse um botão, seria... O Janderson já fez alguma surpresa pra você que você ficou muito impactada? Várias. O Janderson é muito mais romântico do que eu, é muito mais carinhoso do que eu, ele sempre pensa muito mais do que eu. Eu já esqueci de comprar presente, e ele fica decepcionado, mas depois me perdoa. Gente, a gente é muito igual. A gente é, a gente é... Karol, você já recebeu surpresa? Já. Já recebi surpresa, e foi sempre... E sexuais? Sexuais, já recebi, já recebi uma piroca, assim, toda trabalhada à noite, condensada. Adorei. Mas é bom tomar as balinhas, os negócios. A bala house. Lá veio. Assoprou, meu amor. Congela tudo. Eu acho importante, eu acho importante, a partilha dessa tarefa de inovação, não está só sobre nós. Você é do... Vocês, né? Vocês são do arroz e feijão, que é o tradicional, ou sempre está incrementando uma carne diferente? Não, não digo de botar gente, não. Eu digo de inovar, brincadeira, não, 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 uma lingerie. Então, assim, lá no downtown, tem uma loja que faz eventos, e tem uma menina que ela ensina várias coisas na hora do sexo. Então, vira e mexe, eu gosto de chamar várias amigas e fazer encontros lá. Porque ela sempre ensina e depois ela vende várias coisas. Gelzinho, bolinha. Tipo chá de lingerie. Tipo chá de lingerie. Eu adoro. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito. E toda vez que eu vou é uma novidade. E toda vez que eu vou, sai com uma sacola. Eu gosto bastante. Pior sou eu, que eu compro um monte de coisa e às vezes eu não uso nada. Não, eu também. Eu deixo a gaveta e tá cheio. A gente fala, porra, eu gosto de ter dinheiro, danado, e tá tudo ali na gaveta. Eu falo, calma, porque eu tô em preguiça também, né? Ai, às vezes a gente só quer ser ousada. Ai, tem momentos que eu deito assim, eu fico igual o Marajá. Camarão que dorme, onda leva doida pra onda me atravessar. A gente tem esse negócio. Merece, merece receber. Não, e assim, às vezes, eu gosto de dar umas 60 donas de milhões. Mas eu falo, ai, tô com as perninhas fraquinhas. Ai, o negócio, porque o Lucas fala que ele, que quando eu tô assim, por cima dele, ele se sente abraçando o mundo. Eles gostam, né? Eles gostam, né? Eles gostam que a gente vai lá em cima. Tá sufocado. E o seu marido é aquele que gosta de lingerie bonita? Gosto. Quando você botou algodãozinho, ele olha de cara feia? Ah. Meu marido olha de cara feia. Nada de... Ele fala, vou chegar nesse guarda-roupa e vou jogar meia dúzia fora. Falei, deixa o meu marido bom aqui, hein? Nada de calcinha bege. Não, nada de calcinha bege. Nada de calcinha bege. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. A lingerie é muito bom, até mesmo pra gente. A gente toma um banho, aquele banho que a gente se esfolia, nananã. A gente toma banho sempre muito correndo, tem um monte de coisa pra fazer. Mas quando a gente para pra tomar um banho, falar, ai, hoje eu vou tomar um banho. Legal, a gente... Vou tomar uma lingerie, se olhar no espelho e falar, cara, você tá muito gostosa. tá muito bom. Você tá maravilhosa. Você tá maravilhosa, hein? Gente, babado, hoje, até me te concentrar aqui, diretor. É verdade que quanto mais a mulher se masturba, Carol, ela tem probabilidade de ter mais prazer com o parceiro ou com a parceira? Muito mais, muito mais. Infelizmente, o Brasil tem um dado bastante delicado acerca da masturbação, que mais de 15% das mulheres no Brasil nunca gozaram. Muito mais de 15%. É, com certeza. Nunca gozaram. E mais de 49% vivem a experiência de não masturbação. É uma pesquisa da USP, programa de pós-graduação da USP. Então, isso compromete muito. Por mais que nós sejamos o país das mulheres mais cobiçadas do mundo, nem sempre essas mulheres mais cobiçadas do mundo experimentam o tesão de ser quem elas são. Gente, se você for ver, as mulheres não falam de sexo. Eu tenho várias amigas minhas que não falam de sexo. E se você falar várias coisas, as pessoas falam, que isso? Que absurdo! Não falam. Nesse lugar onde tem chá de lingerie, quando as meninas começam a falar as coisas, elas ficam horrorizadas. Acho absurdo. Porque a gente sempre foi tolida. Era sempre tudo errado. Era sempre tudo proibido. E as minhas amigas são assim, da sua idade, Cacau. É 40 e pouco, 50. Porque é uma faixa etária que eu me identifico porque eu aprendo muita coisa. Mas nessa questão do sexo, que é uma coisa que eu sou mais liberta, libertina, da libertinagem, eu que ensino pra elas. Acredito. Total. Acredito totalmente. Faz isso, faz aquilo. E às vezes eu... Ah, vamos ali comprar um negócio que eu vou usar pro Lucas. Aí minha amiga contou que uma vez ela botou uma lingerie e aí veio com uma máscara, né? Aí o boy começou a rir e falou assim pra ela, falou, o que foi que você tá rindo? Aí ele falou, você tá igual o Bozo. Tadinha. Você sabe quem é, né, Anne? A banana nanica. E ela tem um grande sofrimento, essa minha amiga, porque ela só... Tadinha. Só arruma cinco centímetros. Eu chamo de Yakult. Gente. Olha, nome novo, gostei. Só arruma Yakult. Fala de Riane. E ela fala, amiga, não sei o que fazer. Eu falei, cara, tem umas próteses que vende que eles podem botar lá, mas é a lei da transação, só arruma homem assim. Mas às vezes é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão. Ah, não, mas eu... O grande bobão, se a pessoa for muito experiente, a pessoa ensina. É. Ah, mas o pequeno brincalhão pode dar prazer também, Jojo. Ah, mas às vezes o pequeno brincalhão... É, às vezes... Normalmente o pequeno brincalhão é afobado. Eu já tive pequeno que era afobado. Aí não brincava, era afobado. Eu sou uma mulher que sinto muita fome, não pode me deixar com fome. Entendeu? Eu... Meu marido, graças a Deus, não me deixa com fome. Eu sou a primeira namorada e mulher dele. Sério? É, aí eu... eu falo pra ele que ele é sem experiência de jota. Aí ele fala que ele é seletivo. Eu falei, não, tá tudo certo. Tá fazendo o que eu gosto, mas ele... É bem, é bem, é bem. Eu lá em Cancúnio, eu liberei geral. E aí, quando eu vim pra... Eu tava procurando meu carro, achei meu carro em Curitiba, que era onde o Lucas morava, aí eu mandei uma mensagem pra ele. Aí eu dei minha foto pra ele, aí eu falei, olha, você guarda essa foto aqui, porque essa xereca preta você não vai ver nunca mais. Cuspi foto, tu cara na testa, né? Tô casada com ele. Eu já tava gamada naquele morango da terra. Falei, gente, eu nunca soube que picolé de morango era tão bom. Ai, gente, e é umas coisas raras de se achar. Eu achei, grudei logo. Arrasou. carolíssimo. Não é? É, velhíssimo. Gente, Carolzinha, eu quero te pedir pra você dar uma dica pra mulherada, o que fazer depois dos 40 anos? O que fazer depois dos 40 anos? Primeiro, se aceitar. E a comparação é inimiga da autoestima. A sexualidade que você tinha até os 40 vai mudar porque o seu corpo vai mudar. Então, a primeira coisa é se aceitar, estabelecer uma relação de autoaceitação com a nova sexualidade, experimentar todos os lubrificantes que você puder, experimentar bastante autoaceitação na frente do espelho. eu indico muito tirar fotos sensuais com esse novo corpo e aí compartilhar isso com a sua parceira, com o seu parceiro, esse novo corpo e essa nova sexualidade. E você, que é a causinha? Sabe quando eu me aceitei? Eu lembro quando eu era nova, eu era apaixonada por um cara que era mais velho do que eu. Só que eu tinha vergonha porque eu era gorda. E aí, eu sempre tentava me camuflar, botava uma cinta, um negócio pra tentar. E aí, uma vez, quando eu saí com ele, ele falou assim, Ana, porque começou, Ana Cláudia me chamava de Ana, ele falou, Ana, não adianta você tentar se camuflar. O homem que sai com você, ele sabe que você é gorda, que o seu peito não é tão durinho. Eu sei como é que você é, você tem estria, você tem celulite e eu sei como é que você é. Se você tirar sua roupa, eu sei como é que você é por baixo. E ele começou a me descrever sem roupa. E aquele homem me viu sem roupa. E a partir dali, eu comecei a me aceitar como mulher. Ele falou, homem que é homem, sujeito homem, quando ele olha uma mulher, ele sabe como uma mulher sem roupa e ele vai amar e ele vai transar e ele vai querer, ele vai desejar aquela mulher do jeito que ela é. Homem e cuzão não gosta de mulher. Ele quer tirar onda, mas não sabe fazer nada. A partir dali, eu comecei a escolher homem maravilhoso, não homem cuzão. E ele tinha razão. que o homem que é homem, ele sabe a mulher como é, com roupa ou sem roupa. E a partir daquele dia, eu comecei a me aceitar do jeito que eu sou. Caraca, que gatilho com os rios que eu vou fazer. Gente, que papo delícia com Carol, com Cacau. Eu quero que você, mulherada, que me assiste, que acompanhe essas mulheres maravilhosas, entra lá no arroba Ioni, entra lá no arroba Cacau Protássio, porque sempre tem dica da loja dela, sobre a menopausa, é esse vucu vucu que nós mulheres vivemos, que não é fácil. Aliás, a gente está aqui para empoderar pessoas. Sim. Né? Ó, um beijo com muito amor, acessa lá, canal Humor Multishow. Vai lá, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário, deixe o seu like, que eu vou sempre voltar com um digital empoderadíssimo para vocês. Beijo, amores. Obrigada, gente, obrigada, 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 obrigada. Tchau, amorinho. Da porra toda, bota aquele biquininho P, tá com o rabetão pra cima, acordei gostosa, eita, acordei gostosa, acordei me amando, olhando no espelho, logo percebo, eu sou poderosa.